Olá... Oi... eu sou o Goku... mentira... sou Arthur Nascimento... e está começando mais um... Arthur Nascimento. Cadê? Roda a vinheta. Não tem... não tem... não tem não... a vinheta acabou. Não tem não? Não tem não. Então... improviso aí... se você já pintou... Sonho. Sonho. Seu dentes pra onde? Fala, fala, manda meu nome. Ah, estou nascimento. Ah... Arthur Nascimento. Manero. Então galera... esse é o primeiro vídeo do canal... e vou falar um pouco do canal, certo? O canal vai ser... vlog... assuntos do dia a dia... e outras besteiras também. vai ter sexo. Ih, cara... o que é isso? Eu vou falar um motivo... pelo qual que eu vou. Ah, é... postei uns vídeos no Facebook... de besteiras... mongolanguinho. O que que eu ia falar mesmo? Hein? Fala aí. Gabriel. Oi. O que que eu ia falar? Porque você tinha virado o vlog, pô... que as pessoas estavam te incentivando no Face. Ah, toé. Obrigado, meu irmão. Todo mundo tem incentivado e tal. Toma aqui, mano. Mas é de dar louco. Tá bom. É... A gente tá pensando em fazer o vlog toda terça e tal. Então... vocês aguardem, certo? Escrevam e tal. A gente vai fazer terça e quinta sobre assuntos que a gente vai escrever. E que vocês também podem escolher. Vocês podem estar deixando nos comentários alguns assuntos que eu posso falar aqui pra ser bom pra todo mundo. Porque a gente tá meio sem ideias. Então vocês coloquem aí o que vocês querem. E o que vocês quiserem, a gente vai fazer. Talvez. Então, galera. Como eu... Como eu... Cê já viu o pico aqui, né? Muito charmoso. Foca ele aqui. Foca ele aqui. Foca ele aqui. Chega mais perto. Dá um zoomzinho. Massa, né? Tá bom. Pode voltar. Foca em mim. Então. Como eu tava falando, a gente também vai ter convidados especiais. Isso mesmo. Não tão especiais. Que vão ser colegas e tal. Tipo, não são famosos, tá? Mas vai dar pra fazer... É... Não lembro, mas. Mas vai dar pra fazer uma coisinha legal. Pelo menos pros primeiros, gente. Tem uma mulher com a AIDS ali embaixo? Então, não lembro, tá? É. Que visita. Então. É... Como eu tava falando, vai ter convidados. E também... Nós vamos fazer... Desafios. Gabriel, cadê minha pre-carta? Virou graça, é? Tô gravando aqui. Porra. Porra. Então, galera. Desculpe os dois... Mongoloides dos meus editores. Que tão fazendo essa merda aí. Mas tudo bem. Então, como eu tava falando, a gente também vai fazer desafios. Que também é bom. E a gente vai tá publicando esses desafios também para outros canais. Que é... Vai ser bom pra divulgação também. Tá vendo que eu tô gravando, velho? Bate nele, pô. Ah! Levou. Bom, então... Não. Fica aí, galera. Fica aí, fica aí. 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 Então, como eu tava falando... Jabuto não ganhou... Kaga é Bushi no... Kaga é Bushi no... Kaga é Bushi no... Kaga é Bushi no... É... Sabe? É... Bushi no Jutsi... No Jutsu. Bushi no Jutsu. E... É... Sou o Naruto. Mentira. Então, galera. Como eu tava falando dos desafios... A gente vai fazer... Porra, cara. Arruma esse cabelo aí. Tá feio? Pra caralho. Ah, vai tá na no cu. Então, como eu tava falando... Como eu tava falando dos desafios e tal. A gente vai fazer desafios também. Tipo... Vocês que... Não sabem o que são esses desafios. São... Vocês são muito... Burros. Porra. Vai tomar no cu, doido. Fica parado no meio. Qual foi, meu? Tô gravando aqui. Tá vacilando aí, né? Toda hora tu tá indo pro lado. É na cu, porra. Como eu tava falando... É... Que a gente vai fazer desafios... Para com isso aí, velho. O cara tá ali. Então... Como eu tava falando... A gente vai fazer desafios e tal. Ah... Pra vocês que não sabem o que são esses desafios... São... Vai tomar no cu, doido. Minha mão tá doendo. Então... Aguenta aí, meu irmão. Acabou. Batei, velho. Então, galera. Como eu tava falando dos desafios... Tem que falar rápido, senão os caras não deixam, velho. Ah... Vão ser muito massa e tal e tal. 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 Como eu tava falando de baitola. Os desafios vão ser... Vamos supor... Gabriel, tem um exemplo de desafio? Bom... Desafios... Vamos pegar desafios emprestados do La Fênix. Que eles já fizeram. E um dos desafios que a gente vai fazer... É o desafio do sal com gelo. Ah, então peraí. A gente coloca sal com gelo na piroca e quem ficar mais tempo... Ganha. Não, isso aí eu vou editar, seu palhaço. Tu acha meio que vou deixar tu falar um piroca no meu vídeo? Ou... O blog não filmei no canal do blog. Então... Então, Gabriel. Quer dizer que a gente vai copiar a vida dos outros. A gente vai copiar a vida dos outros, Gabriel. Tá fumando. A gente tá copiando. Isso da cadeia, meu irmão. Desafios. Desafios. Foda-se. Eu... É... Vai tomar no teu cu. Desafios do blog. Do... Do canal deles. Vamos copiar só os desafios. Mas o pessoal que quiser deixar uma opção de desafios pra gente fazer. Nós vamos fazer. Legal. Não importa o que seja. Legal. Então nós vamos fazer esses desafios mesmo que sejam escrotos. Mas não desafios de viadade, tá? Porque isso aí é só escondido. Ahn... Então... Ahn... Os desafios e tal e tal, né? E também nós iremos fazer... Um estilo diferente de gameplays. Eu não sei se pode se dizer gameplays. Que é... Eu... Ahn... E também algumas vezes meus editores. Só vocês. Jogando... Jogando... Ahn... Jogos... Não. Jogando... Jogando. Jogos... Jogando... Jogos... Jogando... Vamos supor... Jogos de terror. Eu sou muito cagão pra eles. Sou mesmo, né? Eu tenho muita cara de macho. Tu é viado Tá ligado? Depois de terminar o vídeo eu te bato, né? Fica aqui, ó Então, eu tenho muita cara de máfia Mas eu sou muito Muito Gay Gay Na hora de jogar jogos de terror É muito ruim Eu tenho muito medo, sério medo Não riem disso Isso é realmente Peidei Então Caralho, é verdade, velho? Então, galera Nós também vamos fazer Esses gameplays e tal Galera, também de acordo com o canal crescendo For crescendo Obrigado, Felipe, meu editor Tá bom De acordo com o canal for crescendo Nós também vamos colocar lives Vocês que não sabem lá Eu não entendi do inglês Eu tenho aula de inglês, tá? Dá licença Mentira, eu estudo espanhol na escola Pra quem você não entende o que é live Live é Ao vivo Ou seja Nós vamos fazer Gravar ao vivo Coisas do dia a dia Gente, no dia a dia A gente roubando Bala Nas lojas americanas Bala Nas lojas americanas Bala Então, galera Esse foi o primeiro vídeo do canal Espero que tenham gostado Se inscrevam no meu canal Dá joinha Dá like Compartilha Isso aí Espero que tenham gostado Dá joinha Na Cara Você falou errado E ainda pontuou pros lugares errados Nossa, tá zoando também, né? Não, não tô zoando Sério mesmo? Sério mesmo E aonde que tá a porra aqui, vai? Não sei Galera Você clica em gostei Aqui embaixo Você se inscreve no canal Aqui do lado Bote em favoritos E pronto Não, não, não Tu falou tudo errado também, doido Felipe Postei Se inscreva A gente vai botar Me fala onde tá O joinha Em cima Você poderá Clicar No Ei, caralho Esqueci Calma aí Deixa eu pesquisar Pera aí Deixa eu pesquisar No Google A gente já voltou Pesquisando no Google E eu acho Que tá sério Se inscreve no canal Aqui embaixo Aí embaixo É lá Dá gostei Aqui embaixo também Se inscreve E dá gostei embaixo Tem o lado Escrever Eu lembrei Favorete esse vídeo Também Aqui embaixo É tudo aqui embaixo Tudo Tudo Compartilha com seus amigos Em breve Nós teremos mais vídeos Espero que tenham gostado Mais uma vez E como eu já tinha visto Não deixem de compartilhar É muito importante Para o canal Para o canal crescer Se vocês querem Que o canal cresça A gente quer Que o canal cresça Vocês querem? Nós queremos Eu acho Queremos Que animação Que animação Moça Alho Que ela não quer Queremos Vamos Um, dois, três Quer Queremos Queremos Capitão Tá bom Tá bom Gente Então espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo do canal E se inscrevam Já falei isso E assim Não é importante Não Eu sou Desse Então é isso aí Em breve terá mais vídeos Não perca Os vídeos Toda terça E quinta Provavelmente Tomara que sim Só depende do nosso Colega Do meu colega Dependidor Gabriel Que essa casa aqui Humildemente É dele E também galera Como eu já tinha falado Compartilhem o vídeo Ou seja Ajude Na divulgação É muito importante Pra gente Ajude Na divulgação Ajude Ajude Criança Esperança Diz que quiser Criança Esperança Nascimento Nascimento Tá bom Arthur Nascimento Esperança Para do ar Um gostei Clique embaixo Na mãozinha Fica assim Para do ar Um não gostei Vai pra casa da porra Porque nós é parceiro Né mano Então não clique Não gostei E também galera Como eu já tinha disse Eu quero a opinião De vocês Caracas Que coceira na teta Não dão Não gostei Certo Se vocês não gostaram Não dão Não gostei Não dão Não gostei Por favor Avisem no comentário Fala Alguma coisa Que você não entendeu Que tá errado Cala a boca Eu tô vendo Sua voz Por isso Que porra What the fuck Eu porra parelo Tá bom Então galera Avisem nos comentários Se vocês não gostaram E tal E também Quer dizer que o Boa Vai avisar que não gostou Tá uma boca O Boa vai deixar nos comentários Quem diz que é que melhor É no canal Ou que tem é no canal Obrigado Gabriel Então Vocês já ouviram o meu editor E tal O que você falou E eles deixam Deixem nos seus comentários Vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês querem que mudem E lembre-se Dê a sua opinião Sobre o canal O que você quer que a gente faça O assunto que você quer que a gente fale Porque a gente tá meio sem ideia Mas A gente pode também criar assuntos Mas é bom vocês falarem Nos assuntos Eu já esqueci Que eu tava falando Eu tenho problema De lembrar Você se quer encher do saco O que eu tava falando 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 Gabriel De botar nos comentários Ah certo Lembrei Obrigado Obrigado Me coloquem aí Os desafios Que vocês querem que a gente faça Você pode pegar Desafio de outro canal também Porque Afinal Lembrando que Não um desafio impossível Como O Perê já falou Em termo bem Não façam desafios impossíveis Como dizia O Melo Paulo Nada no mundo se cria Se copia Eu acho que foi ele Que falou isso Como dizia Se falo no cu Aê Não tô nem aí pra ele Porque pra mim Você tem que fazer a coisa sua E não confiar dos outros Então é isso aí Valeu Então é isso aí galera Valeu Fiquem aí com o meu Ninja O que é isso? Ninja Caco Ninja Caco Ninja Caco É um macaco Ninja Então tá bom Fiquem com o meu Ninja Caco É isso aí Valeu Quando eles dão joinha Dá joinha Porra Mas ele que tá louca Isso aí Tá gravando? Tá sim Tá Quer fuder com a minha vida? Não Fuder você Então